O Caminho para Deus Conhecimento Certo e Sonho das Almas no qual ele apela a tentarmos escutar ou ver interiormente as ressonâncias do mundo espiritual e tentarmos aprofundar a nossa autoconsciência espiritual para que nos seus níveis mais profundos a própria divindade se possa manifestar tarefa esta que constitui o caminho certamente apoiada ou baseada numa vida justa e harmoniosa com as pessoas e com a natureza e que conta com uma ajuda ou inspiração dos seres espirituais, dos planos invisíveis e que ajudam os seres humanos encarnados a ficarem mais receptivos e mais alinhados com a força divina espiritual que lhes é transmitida seja por iniciação seja por certo tipo de contactos ou experiências este quarto capítulo chama-se Verdade e Realidade e vamos lê-lo e traduzi-lo rapidamente tentando fazer uma ou duas breves anotações que possam em momentos importantes realçar o que Boinha Rá nos quer transmitir e em nós despertar tu chamas Verdadeiro o que se encontra bem fundado no domínio da tua própria imaginação que não conseguiria ser destruído por qualquer elame do pensamento já que parece-te estar enraizado ou estabelecido corretamente, profundamente ora, toma igualmente aos teus olhos o valor de uma verdade muitas imaginações ou representações da tua imaginação que as tuas forças não te permitem hoje ainda de deitar abaixo mas hoje apenas ainda que mais tarde elas já não terão qualquer valor de verdade para ti quando outras as terão posta em causa sim gerações sucessivas cada uma na sua época protegeram elas a sua verdade própria como uma um tesouro guardado quase que com inveja para a geração seguinte de inter enquanto que essa herança mais tarde vai aparecer às gerações posteriores como sendo apenas um mero brinquedo de crianças contudo contudo a verdade é e continua a ser uma espécie de artigo muito procurável de tal modo que muitas vezes surgiu a interrogação a que é que se deve dar valor de verdade numa determinada época ora se eu agora devo tentar falar da verdade é preciso que façamos conscientemente uma abstração de tudo o que foi reconhecido como verdade ao longo da história e do tempo da humanidade que seja aqui pois apenas importante a verdade unicamente no sentido do que ela foi conhecida por toda a geração por todas as possíveis gerações independente dos treitos limites que cada época com a sua opinião cria e portanto o que nós vamos aqui falar é de uma verdade que não possa ser posta em causa desvalorizada pelas gerações posteriores ora neste sentido devemos chamar verdade ao facto que o conhecimento humano tal qual ele é acessível ao cérebro do ser humano permanece sempre uma obra fragmentária assim ou de igual modo tal como o poder humano sob a natureza tem que reconhecer sempre que há certos limites que não foi ele próprio que os criou mas que tem que aceitar apesar apesar de todas as vitórias levadas sobre as forças ou alcançadas sobre as forças da natureza desta verdade o pensamento deduziu que os domínios do conhecimento e do poder que são inacessíveis ao ser humano dependeriam de uma outra vontade toda poderosa fazendo esta inferência irige-se pela imaginação uma representação que pode ser virada abanada num breve toque já que faltam os fundamentos sobre os quais deve assentar e permanecer uma verdade que permita tal dedução o surpreteçamento dedutivo permite criar imagens suscetíveis de representar a melhor palavra possível da verdade a melhor parábola possível a melhor imagem a melhor alegoria possível da verdade a própria verdade se é que é dela que nós queremos falar essa nunca pode ser nem pensada nem deduzida a última verdade está muito afastada de todo o pensamento e permanece eternamente inascível a este a não ser que o ser humano encontra reencontra em si mesmo a realidade e vive em si mesmo numa experiência o que ele procura e depois em si então faz uma oferta de tal ao seu pensamento numerosas vezes imaginou-se uma pessoa imaginou-se ser Deus pensando assim ter encontrado no pensamento pelo pensamento no pensamento a divindade mas mesmo os pensamentos ou sistemas ou deteções mais sublinos não se erigia assim com o ídolo segundo o modelo humano uma construção imaginária não tendo de existência que a de um fantasma que é estranho a toda a percepção sensorial e que só existe na imaginação do cérebro humano é verdade e compreensível que em todas as épocas sempre houve seres que se recusaram prestar fé a um Deus desse tipo contudo em contrapartida essa incompreensível fantasmagoria nascida do pensamento não parou de encontrar crentes que se prostravam diante dela foram muito poucos ou raros em todos os tempos aqueles que sem negarem nem quererem se afastaram totalmente um tal Deus imaginário para experimentarem vitalmente neles o seu Deus vivo na sua realidade o que se vive assim sorri verdadeiramente de toda a criação imaginária a imaginação é impotente a conseguir ver uma imagem igual ao que é vivido de tal experiência interior verdadeira nenhum pensamento pode descrever uma tal experiência em nenhuma palavra saberá transmiti-la só aquele que vive ele próprio esta experiência realiza e sabe pelo fato pelo fato que ele experimenta habitualmente que ele vive verdadeiramente aquilo que não só tem o nome do que será Deus mas que é em si mesmo a divindade de eternidade em eternidade vamos repetir este pensamento somente 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 aquilo que vive ele próprio esta experiência interior acima do pensamento realiza e sabe pelo fato de que experimenta vitalmente que ele vive verdadeiramente que ele não deixa de levar consigo não só o nome do que é ou do que será Deus mas do que é em si mesmo a divindade de eternidade em eternidade vamos dar a ponta aqui para a experiência da divindade interna esta debata da tradição indiana de Ramanuja ou de Madhva ou de outros místicos como no século XX Ranade e outros eleva dentro de si a divindade e o que é a divindade de eternidade em eternidade lá neste caso neste nível a dúvida que pudesse minar ainda ao conhecimento sobre algo mais consciente perdeu todo o seu poder para sempre trata-se de uma tomada de consciência no próprio eu no fundamento mais íntimo da vida ou seja esta experiência meditativa e iniciática é uma tomada de consciência no próprio eu no próprio espírito no fundamento mais íntimo mais primordial mais sagrado da vida a divindade é uma boa frase para meditarmos eu tomo consciência no meu próprio eu no meu próprio espírito no fundamento mais íntimo se quisermos até mais sagrado e luminoso o fundamento divino da vida igual modo ao que uma fonte luminosa alumiada no interior de um cadeiro com vidros multicolores difunde a paleta das numerosas cores das suas nuances sem adotar ela própria qualquer cor qualquer tingimento particular no interior do candeeiro assim também a divindade se manifesta nas profundezas do ser humano revela-se nele segundo a sua individualidade própria desse ser humano ainda que permanecente ainda assim o que ela era e o que ela é de toda a eternidade adivinar manifestando-se nas profundezas do seu próprio segundo a individualidade já a Gita famosa Bíblia o livro sagrado do hinduísmo e que não se reclama de ser um livro único ou monoteísta afirma que a divindade se manifesta a cada um conforme a sua crença ou o seu desejo ou a sua aspiração se a pessoa é sincera e a merece isto é uma grande lição para desrelativizarmos ou melhor relativizarmos e desvalorizarmos isso sim a tendência de hegemonia e por vezes de domínio entre cada uma das religiões não todas elas são meras visões ou meras manifestações da divindade de acordo com a individualidade dos que receberam ou escreveram sobre tal a realidade sagrada e íntima a divindade e portanto a Guitá diz-nos esse conselho ótimo eu manifesto a cada ser no seu interior conforme ele aspira e deseja e quer isto é a ideia da Istat Devata de acordo com a nossa vontade a nossa fé a divindade pode-se manifestar como Maria como Fátima como Buda como Jesus como Pai como Bai como Profeta como Híman como Mestre não é que em tal realidade indistretamente unida à causa primeira que a consciência terrestre do ser humano reconhece a verdade real e a realidade desta verdade eterna é então que ele toma consciência do que Deus é em verdade e realidade aqui devemos realmente anotar em relação ao que eu disse que ainda que a divindade se manifeste a cada um sobre certas faces divinas ela contudo nos seus níveis mais elevados ou mais verdadeiros ela manifesta-se como luz como amor como fogo e aí é mesmo a divindade una e primordial e única quando ele toma é então só que ele toma consciência do que Deus é em verdade e em realidade então nesse momento todas as representações de Deus anteriormente imaginadas perdem-se num cinzento de um crepúsculo sombrio ou um crepúsculo que perde a sua luz solar aquele que se experimenta ou que experimenta a ser nele mesmo a divindade e nela a sua própria realidade não tem já a necessidade de imagens nem de palavras e é só quando ele quer instruir os outros que ele deve criar para eles imagens e parábolas assim que a sua palavra possa despertar a sensibilidade interior deles tal como Moine Rae escreveu e eu agora leio tentando de novo despertar as pessoas para ir ao encontro da divindade íntima dentro de si próprio que não necessita de imagens e que é adorada sentida e comulgada da sua presença fabulosa ainda que subtil e amorosa e poderosa e divina porque é a divindade apesar da linguagem já imaginada da qual se serve para transmitir a sua mensagem a sua palavra permanecerá sempre um 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 tremoluzir uma interpretação fraca um balbuciar só aquele que deste modo viveu em si a experiência do seu Deus vivo sabe algo de Deus de saber-se certo não há um modo que só ele também se conhece a si mesmo em toda a certeza ainda que ao longo de todos os tempos poucos seres humanos atingiram este grau na sua vida terrestre ou mesmo ultrapassaram este grau elevado não é senão ainda assim uma condição prévia a todo o desenvolvimento posterior no mundo espiritual é um crime falar-se de Deus mesmo que nos termos mais maravilhosos tanto quanto tanto enquanto não se sabe com toda a certeza que se está a caminhar sobre este sobre e tem sobre os seus pés esta marcha esta experiência mas aquele que se exprime tendo já percorrido